E aí pessoal, hoje nós vamos resolver mais três questões do Enem, do ano de 2018, 2017 e 2016. Vamos lá. Nós iniciamos com uma questão do Enem de 2018, cujo enunciado diz o seguinte, muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem três pigmentos visuais na retina, sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 do gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%, e isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Essa é uma questão que envolve mais interpretação de gráfico do que o conhecimento de biologia em si. Vamos utilizar aqui o gráfico da questão para interpretar esse enunciado. Esse gráfico representa a intensidade de ativação de cada pigmento em função do comprimento de onda que atinge os neurônios da retina. Portanto, no eixo das ordenadas, no eixo Y, nós temos a intensidade de ativação em percentagem. E no eixo X, no eixo das abscissas, nós temos os comprimentos de onda em namômetros. E aí são apresentadas três curvas, uma para cada pigmento. A curva de linha contínua representa a ativação do pigmento azul. Essa curva de linha pontilhada representa a ativação do pigmento verde. E essa outra curva de pontilhado representa a ativação do pigmento vermelho. De acordo com o enunciado, esse retângulo 1 representa um estímulo de comprimento de onda na faixa dos 530 nanômetros. Nessa faixa, a ativação do pigmento azul seria zero, já que o pigmento azul possui pico entre 400 e 450 nanômetros. À medida que esses valores vão subindo, o pigmento azul vai diminuindo a sua capacidade de ativação, até que na faixa dos 530 nanômetros, representada pelo retângulo número 1, a ativação do pigmento azul é zero. Para o pigmento verde, um estímulo de 530 nanômetros significa uma ativação de 100%. E para o pigmento vermelho, um estímulo de 530 nanômetros significa uma ativação de 75% aproximadamente. O enunciado da questão também nos informa que esse retângulo número 2 representa uma faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros. Nesse caso, o pigmento vermelho é ativado em 75% e o pigmento verde, com um estímulo de 600 nanômetros, é ativado em 25%. Portanto, um estímulo de 530 nanômetros, retângulo 1, estimula os pigmentos verdes dos neurônios da retina em 100% e os pigmentos vermelhos em 75%, sendo interpretado pelo cérebro, segundo o enunciado da questão, como a sensação de cor amarelada. Já um estímulo de 600 nanômetros, retângulo 2, ativa os pigmentos vermelhos dos neurônios da retina em 75% e os verdes em 25%, sendo interpretado no cérebro, segundo o enunciado, com uma sensação de cor laranja-avermelhado. Com base nessa interpretação do gráfico, vamos à resolução da questão. Então, a situação aqui é a seguinte, estimular a retina de um indivíduo daltônico que não possui o pigmento verde, com estímulos de 530 nanômetros e de 600 nanômetros. Nessa situação, a resposta para o pigmento verde vai ser zero, tanto em 530 nanômetros, como em 600 nanômetros, já que esse indivíduo não possui pigmento verde. Para o pigmento vermelho, como nós já vimos, para 530 nanômetros e para 600 nanômetros, esse pigmento vai ser ativado em 75%. A conclusão é que esse indivíduo, quando recebe estímulos de 530 e 600 nanômetros, só enxerga o vermelho. Portanto, a resposta correta da questão é a letra E. O indivíduo seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, de 530 e de 600 nanômetros, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. A segunda questão é uma questão do Enem de 2017. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir, ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Esse é o tipo de questão que dá a possibilidade de a gente estudar alguns conceitos, analisando cada alternativa proposta. A alternativa A fala em ativar o sistema imunológico do hospedeiro. O hospedeiro, por definição, é o ser que vai abrigar o parasita, no caso da questão, bactérias. Um exemplo dessa estratégia proposta na alternativa A é a vacinação. A vacinação não age com antibióticos, mas existe contra bactérias e também contra os vírus. Os vírus que possuem um organismo muito simples são acelulares e formados por um envoltório com um ácido nucleico que carrega suas informações genéticas. Esses seres possuem como uma de suas características proteínas de reconhecimento no seu envoltório e algumas dessas proteínas que vão definir a célula hospedeira, ou seja, a célula que o vírus vai parasitar. A vacinação consiste numa estratégia de estimular o organismo a produzir uma defesa contra esse agente causador de doença. Isso pode acontecer, por exemplo, com a exposição do organismo a uma proteína do vírus, fazendo com que o sistema imunológico seja ativado e crie uma memória imunológica contra aquele determinado agente causador de doença. Depois que essa memória imunológica é formada, se o organismo entra em contato com o agente causador, no caso aqui com o vírus, são produzidos anticorpos contra aquele vírus. Esses anticorpos têm uma ligação específica com proteínas do envoltório do vírus. E a ligação desses anticorpos com essas proteínas impede que o vírus reconheça as células hospedeiras e entre nessas células. Esses vírus, então, são inutilizados e, posteriormente, destruídos pelo sistema imunológico do organismo. A alternativa B traz uma estratégia de interferir na cascata bioquímica de uma inflamação. Inflamações podem ser causadas por muitos fatores, inclusive por bactérias. O processo inflamatório é gerado por uma série de reações que culminam com a produção de substâncias que causam um isolamento de uma determinada área do organismo. Isso faz com que um possível agente agressor fique isolado numa determinada área e não se espalhe pelo organismo e possa ser, assim, destruído pelo sistema imunológico. E por isso esse processo inflamatório se caracteriza por inchaço, calor e vermelhidão naquela região. Mas essa resposta pode tomar proporções muito grandes e acabar comprometendo o funcionamento de determinados órgãos e estruturas. E é por isso que nós utilizamos os chamados anti-inflamatórios, que inibem determinadas substâncias que participam desse processo, dessa cascata bioquímica de reações que culminam com o processo inflamatório. A alternativa C traz a ideia de remover toxinas sintetizadas por bactérias. Esse tipo de medida, apesar de não ser o caso dos antibióticos, também acontece com certas bactérias para prevenir os males causados por certas bactérias no organismo. Nesse caso, determinados fármacos, remédios, esse tipo de fármaco ataca não as bactérias, mas as toxinas produzidas por elas. Essas substâncias anulam os efeitos maléficos dessas toxinas e previnem danos no organismo que possam ser causados por elas. Mas a gente aproveita aqui para lembrar que bactérias e outros seres vivos podem produzir toxinas que causam problemas ambientais em ambientes aquáticos, que são gerados por um processo chamado eutrofização. A eutrofização se caracteriza por um acúmulo muito grande de matéria orgânica, que pode ser causado, por exemplo, pela eversão de esgotos maltratados em ambientes aquáticos. Isso causa um aumento nas populações de determinados organismos que se alimentam dessa matéria orgânica. E isso implica tanto na diminuição do oxigênio disponível no ambiente, causando a morte de vários elos da cadeia alimentar, quanto na produção de toxinas liberadas no meio por determinados organismos, como, por exemplo, determinadas bactérias. A alternativa D traz a ideia de combater as células hospedeiras das bactérias. Nós já vimos que célula hospedeira é aquela célula que vai abrigar o parasita. Nós aproveitamos para estudar, inclusive, aqui, a ação do vírus em células hospedeiras, vírus que são diferentes das bactérias. Bactérias são seres unicelulares, os vírus são acelulares, não possuem nem metabolismo, apenas um envoltório e um material genético. E nós aproveitamos para lembrar que, quando o vírus vai parasitar uma célula hospedeira, existe uma interação entre proteínas do envoltório viral com proteínas da membrana plasmática da célula. Essa relação específica faz com que o vírus possa penetrar na célula e se reproduzir. Então, células hospedeiras, tanto para bactérias quanto para os vírus, são as células que vão ser atacadas pelo agente causador de doença, seja vírus ou bactérias. Nesse caso, combater células hospedeiras seria combater as células que abrigam o parasita, as células do próprio organismo, o que aqui não se aplica. E a alternativa E traz a estratégia de danificar estruturas específicas da célula bacteriana. É esse o método empregado com a utilização das substâncias que nós chamamos de antibióticos. Os antibióticos podem agir destruindo bactérias de várias maneiras. Existem antibióticos que atuam desestabilizando a parede celular das bactérias. Isso faz com que a pressão osmótica acabe rompendo os envoltórios e a célula bacteriana seja destruída. Esse é o caso, por exemplo, da penicilina. Outros antibióticos podem atuar impedindo a síntese de proteínas pelos ribossomos da bactéria. Nós já vimos que as proteínas são fundamentais para o metabolismo. Inclusive, muitas dessas proteínas são enzimas que atuam regulando o metabolismo celular. Se a síntese de proteínas é interrompida, a bactéria não sobrevive. Esse é o caso, por exemplo, da azitromicina. A azitromicina atua se ligando aos ribossomos impedindo a síntese de proteína da célula bacteriana. Por isso, antibióticos não servem contra vírus, nem azitromicina, nenhum outro antibiótico mata vírus. Apenas bactérias, porque eles danificam estruturas específicas da célula bacteriana, seja interrompendo síntese de proteína, desestabilizando a parede celular, etc. Depois dessa análise, fica claro que a resposta correta para essa questão é a letra E. Os antibióticos atuam danificando estruturas específicas da célula bacteriana. A terceira e última questão que nós vamos resolver é uma questão do Enem de 2016. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento. Assim como a primeira questão, essa questão é uma questão mais de interpretação, aqui no caso de uma tabela, do que de conhecimentos específicos de biologia. Em primeiro lugar, vamos analisar essa tabela. Aqui nas linhas, nós temos as espécies exóticas que deveriam ser controladas pelos peixes predadores. E nas colunas, nós temos duas áreas. A área com tela, que os peixes predadores não tinham acesso. E a área sem tela, que os peixes predadores tinham total acesso. A ideia do experimento, então, foi comparar o efeito dos peixes predadores sobre essas quatro espécies. Só existe predação em áreas sem tela. Nas áreas com tela, as quatro espécies crescem livremente sem a predação dos peixes. Vamos analisar cada alternativa de acordo com a interpretação que nós extraímos da tabela. A alternativa A diz que os peixes controlam a densidade das algas, estimulando seu crescimento. Para analisar o que ocorreu com as algas, nós utilizamos esta linha. E observamos que a densidade das algas em áreas com tela era de 100 indivíduos por metro quadrado. E em áreas sem tela, com a ação dos peixes predadores, passou a ser de 110 indivíduos por metro quadrado. Então, a densidade aumentou e não foi controlada pela predação dos peixes. Para a alternativa B, os peixes controlaram a densidade das cracas, predando especialmente animais pequenos. Aqui, no caso das cracas, nós observamos que a densidade era de 300 indivíduos por metro quadrado em áreas com tela, sem acesso dos peixes, e passou a ser de 150 indivíduos por metro quadrado em áreas sem tela, devido à predação dos peixes. A densidade foi controlada. No entanto, a alternativa diz que os peixes predaram especialmente animais pequenos. E nós podemos observar que em áreas com tela, os animais medem 2 centímetros em média. E em áreas sem tela, os animais medem 1,5 centímetros. Ou seja, os animais predados são maiores, já que em áreas sem tela, sobram animais menores. E isso torna a alternativa B errada. A alternativa C diz que os peixes controlam a densidade dos mexilhões, predando especialmente animais pequenos. Analisando aqui os mexilhões, nós vemos que em áreas com tela, sem ação dos peixes, a densidade de indivíduos era 380 por metro quadrado. Em áreas com tela, a densidade passou a ser 200 indivíduos por metro quadrado. Então, a predação dos peixes realmente controlou a densidade dos mexilhões. A alternativa C diz também que os peixes predaram especialmente animais pequenos. Em áreas com tela, fora da ação dos peixes, o tamanho médio é de 3 centímetros. Em áreas com tela, o tamanho médio é 6 centímetros. Então, realmente, os peixes predaram animais pequenos, já que em áreas com predação, em áreas sem tela, sobram animais maiores. Então, a resposta C está correta. A alternativa D diz que as quatro espécies testadas tiveram a densidade controlada. Nós já vimos que a densidade das algas aumentou, o que torna essa alternativa errada. A alternativa E diz que a densidade das assídias foi controlada, apesar de não representarem os menores organismos. Se nós observarmos aqui as assídias, a densidade em áreas com tela era 55 indivíduos por metro quadrado e passou a ser 58 indivíduos por metro quadrado. Na verdade, a densidade não foi controlada, ela aumentou. Sendo assim, a resposta certa para essa questão é a letra C. A densidade controlada foi a dos mexilhões e os peixes predaram especialmente animais pequenos. A escolha das questões para a aula de hoje foi baseada em dois critérios que são características do Enem. É importante ficar atento para temas atuais. Nós vivemos uma pandemia de Covid-19, portanto, estudar a ação de vírus no organismo e vacinação é importante. A outra é a interpretação de gráficos e tabelas. Muitas vezes, as questões do Enem exigem pouco conhecimento da disciplina e mais interpretação. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. E aí Obrigado.